Quem caminha em Lauro de Freitas encontra muitos obstáculos nas calçadas. Essa é uma das maiores queixas de quem mora e transita pela cidade. Através das redes sociais, os telespectadores denunciaram o ponto da Estrada do Coco, onde a situação é mais crítica. Nas imagens que recebemos, a instalação de guard-rails ocupa a calçada e ainda impossibilita a passagem dos pedestres por conta dos buracos. Seu Renato utiliza a estrutura para a prática de exercícios físicos e conta que o estado de conservação das calçadas pode causar acidentes. A calçada é uma canaleta e essa canaleta a cobertura está praticamente toda destruída. O que a gente vê é que não existe uma iniciativa da prefeita em resolver essa questão. Mas esse trecho aqui é um dos piores que pode ter, porque está quase todo desburecado e corre risco até de alguma pessoa vir a cair. Eu estou vendo que a preocupação maior está em fazer canteiros no centro da pista, mas que não resolve tanta coisa. Está certo que vai embelezar mais a cidade, mas também se não der um bom trato, molhar, não vai adiantar plantar nada. Tem problemas no seu bairro? Manda a denúncia para a gente através do WhatsApp. O nosso número é 992301642. Música 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 Música